E vamos começando então, Joyce Macedo, mais um Loopcast, edição 429 desse programa, com a sua presença aqui, mais uma vez, ela que apresenta o noticiário diário Giro do Loop, se você não se inscreveu, se inscreva, notícias fresquinhas todos os dias, sem falhar há três meses, hein? Nossa, orgulhosos estamos, né? Ainda não deixamos essa peteca cair, tá maravilhoso. Vai seguir assim, hein? A Viviana, muitos pedidos e também, dada a ausência de Júnior na NET, que está lá no Unpacked, em Paris. Hoje ela está aqui conosco, mais uma vez, aqui na bancada. O pessoal também pediu, né, a presença dela, tem vários comentários aí. Meu pai, minha mãe e o pai. Inclusive, você viu que disseram que o programa fica mais leve, né, com você. Eu não vou comentar. Prefiro não comentar sobre isso. Gente, vamos lá. É um prazer estar aqui, sempre. O que tá rolando na Galacta nessa semana? Galaxy pra todo lado, teve sete lançamentos. Vamos mudar de assunto, gente. Gente, é muita informação desse Galaxy. Teve três vídeos aqui no canal, já teve um resumão lá no giro também. Então assistam aí os vídeos do Nanete. Teve vídeo do Galaxy Ring, vídeo do Z Fold 6, que inclusive tá na bancada aqui hoje. E já tem unboxing também no canal. Já teve unboxing. A cor mais bonita, na minha opinião. Só queria deixar isso fora. Eu achei bem bonito mesmo. Nanete também mostrou o Zé Felipe 6 e também os acessórios, né? Temos aí relógio, tem fone de ouvido, tem bastante novidade legal. Os links estão aí na descrição pra quem tiver interesse. Mas agora parece que o Tim Cook paga uma galera pra liberar rumores na semana, pra tentar desviar um pouquinho o olhar. Peraí, o povo tá falando muito do Samsung. Vamos falar um pouquinho de iPhone. Exato. E aí surgem algumas informações, alguns vazamentos, né? Nem tá pra chamar mais assim hoje em dia, né? Faz um tempo que a gente sabe como funciona o marketing das empresas, porque eles querem gerar buzz, como você bem disse. Tentar ofuscar um pouquinho ali o brilho da Samsung. Não rolou, né? Porque é o assunto da semana e vai render muito ainda, porque tem muito produto. Mas eu achei interessante tudo que saiu aí. Dá pra gente aprofundar um pouquinho nesses iPhones que não foi nem só no 16, né? Não, também tem no 17 do ano que vem, galera. Eita, nós. Então, vamos lá. No último Loopcast, eu comentei aí sobre alguns dos últimos rumores, né? Parece que todos os 16 devem ter o chip A18, né? Que vai ser o novo chip aí pra iPhones. Inteligência artificial, né, gente? Tudo sobre inteligência artificial, né? E a Apple tá apostando alto nisso, viu? Então, não vai ter mais aquela distinção como nós temos hoje. Hoje, um modelo que não é Pro, ele usa o chip do Pro do ano passado. Aí, não. No 16, todos teriam o chip A18 sem essa distinção. Eu também comentei que parece que eles vão ter uma nova tela OLED da Samsung, que tem o codinome ali M14, que traz mais pico de brilho em SDR e HDR, também mais vida útil. E o Mint Cool também soltou lá no Twitter que as baterias a partir do iPhone 16 devem ser mais densas, até 10% mais densidade nas células da bateria, graças a uma pecinha ali que é a proteção que eles estão trocando, que agora vai ser de aço inox e vai permitir essa bateria ainda mais densa dentro dos conformes aí de segurança. E isso também é uma alteração aí pra estar de acordo com as novas regras lá da União Europeia. Tá atorando a União Europeia lá de restrições e solicitações pra Apple e ela tá atendendo todas. Teve até do NFC recentemente, né? É, teve, né? Agora, dos pagamentos, né? De NFC. E esses são alguns dos rumores que a gente já sabia. Então, é o mesmo chip pra todo lado, é um pouquinho a mais de bateria. Mas agora, nesta semana aí, no meio do Galaxy M Package, saiu mais dois rumores. Um deles é que o iPhone finalmente vai ter um carregamento mais rápido, chegando até 40 watts. Veja só. E 20 watts no MagSafe. Não, aí é show. Então, mas eu acho que esse é o mais interessante pra eles, porque o que eles vão fazer com isso? Vender mais bolachinha MagSafe. Porque todo mundo vai ter que trocar, porque a antiga é só 15. É lógico. É lógico, né? Aliás, você viu o Tim Cook falando que perguntaram pra ele se vale a pena trocar de iPhone todo ano, ele disse o quê? É lógico que vale, é claro que vale. Claro que pra ele vale a pena. Até parece. Que nem no Unpackage, colocaram a atriz lá, a Sidney, que é a Tim Galax agora, que fez. Ela é prima do chorão lá da Epic Games. Tim Sweeney. Ah, o Sweeney. Não, colocaram a mulher lá. Aí falaram, e aí? Ela no telão do Unpackage. E aí, o que você achou das novidades? Gostou? Eu falei, já pensou um plot twist? Ela vira e fala, não. É tipo isso. E também estão dizendo aí que o iPhone 16 Pro vai ser igual o Pro Max e vai ter o mesmo zoom periscópico de 5 vezes. Porque hoje no iPhone 15 Pro você tem ali um zoom de 3 vezes e no 15 Pro Max um zoom de 5 vezes. Então seria o mesmo zoom de 5 vezes para todos, que eu não sei se é um upgrade, viu? 5 vezes eu acho legal pra fotógrafo, pra você tirar uma foto. No dia a dia eu acho que 3 vezes é mais útil. É mais versátil? É, mas aí vai de cada um também, porque o zoom digital não tá tão ruim também. Brasileiro gosta bastante de zoom, né? Brasileiro gosta de zoom? Gosta. Gosta de zoom em fotos. Eu lembro que alguém, alguma empresa que tava fazendo alguma divulgação aqui, falando um pouco sobre marketing, não lembro se foi a própria Samsung, falou, trouxe alguns dados de mercado de como o brasileiro gosta muito de zoom. Você que tá assistindo ou ouvindo, gosta de zoom? Comenta aí. Eu prefiro o flash. Agora, mal saiu o iPhone 16, que vai ser em setembro, já estão falando do iPhone 17 Pro. Qual que é o rumor da vez? O rumor da vez é que pode ser que ele chegue aí com 3 sensores iguais de 48 megapixels, iguais pelo menos aí na quantidade de megapixels, enfim, não sei se esse eu boto muita fé ainda. É, seria a primeira vez que eu encheria os 3 num iPhone com mais megapixels. Lembrando que megapixels não define a qualidade da imagem, né? Tem outras coisas, como a abertura da lente, o tamanho do sensor, etc. Mas, enfim, vamos ver. Do iPhone 16, em termos de design, pra quem tá esperando mudanças, acho que não vai ter nada, né? Gente, acho que o mercado como um todo tá estagnado. Eu sei que eu acho que é um recurso que todo mundo aclama, é pela taxa de atualização de tela mais elevada nos modelos não Pro. Que o eu está totalmente nem aí. Eu não tô nem, nossa, eu não ligo pra isso. Nem por cento nem aí. Não, eu não ligo pra isso. E eu acho que o público da Apple também não liga pra isso, sabe? Não vê diferença no uso do dia a dia. Refresh rate, ele é muito relativo. Eu não discordo. Eu acho que, pô, pelo que ele custa, deveria ter. Mas não faz tanta diferença pras pessoas. Eu acho um absurdo não ter pelo valor dele, né? Sendo que androids intermediários e até básicos já vem aí com pelo menos 90 hertz. Sim. Mas eu espero que eles criem um pouco de juízo. Mas eu acho que não. É igual o MacBook de entrada com 8 GB de RAM. Apple sendo Apple, né? Mas eu vou te falar que também teve um relatório que saiu pelo pessoal da Bloomberg também no dia 10, no dia do Unpackage. Ou seja, muitos rumores se espalhando aí. Uh, rumores! Não foi o Mark Gurman, foi uma outra equipe lá da Bloomberg. Mas saiu um relatório de que a Apple tá super otimista, que fontes internas disseram que ela tá esperando vender 10% a mais do que em 2023. Isso é um papo que rolou entre a Apple e alguns fornecedores falando Galera, manda ver aí nessa produção que a expectativa é de vender, ó, enviar 90 milhões de unidades. E foi vendido aí um pouco menos, um pouco mais de 80 milhões ali do iPhone anterior. Então eles estão otimistas e tudo isso pensando na Apple Intelligence, né? Eu só queria um mini Pro. iPhone 16 mini Pro. Mas vamos ver qual que é a do Slim. Parece que um novo design pro iPhone vai ficar pro ano que vem e a gente vai ter uma variante dos modelos 17, o 17 normal, o 17 Pro e o 17 Slim. E o nome sugere que ele seja mais fino. Aí vão matar a bateria do mesmo. Não, né? Ah, é verdade. Acho que não é esse o caminho, né? Faz um mini Pro. Gostaria também. Gostaria. Não temos mais celulares pequenos. O paião sofre também, né? Sofre. Tá quase pegando um Zenfone 10. Ele não, ele ainda tá com aquele Galaxy S10e. Caiu dois botões. Caiu dois botões? Denúncia. Repórter do Tecmundo usa Galaxy S10e depenado. Não consegue tirar print. Não acredito. Ele não consegue tirar print mais no celular. Gente, vamos fazer uma vaquinha pra um celular novo, paião. Sabe o que é pior? Parece que quanto pior fica, mais ele se apega. Virou uma coisa sentimental. Porque é óbvio que ele poderia trocar, né? Tem os celulares de teste. Ele não quer. Eu tenho mais de celular. Não quer. É o apego emocional. Pior que o iPod, porque tá ruim também o som, então ele depende de fone pra fazer uma série de coisas. Ai, ai, ai. Fim do S10e. Eu vou fazer até um evento, um funeral pra quando ele trocar esse celular. Merece, né? Merece um evento. Eu acho que a gente ia fazer uma campanha na live com um celular novo para o paião. É, gente. Vamos ver se ele troca. Apego emocional. Aquele que é um pequeno... Uma palinha pro paião. Agora, quem acompanha o Giro do Loop já está familiarizado com um caminhãozinho que passa às vezes de inteligência artificial. Porque é tanta notícia de AI todo dia. Vivemos na era... É a nova revolução industrial. Inteligência artificial pra todo lado. E a hashtag treinamentos está oferecendo um curso grátis pra você que tá meio por fora de inteligência artificial. Pô, até agora não pegou ainda a manha do ChatGPT, do Copilot e de outras plataformas também. Essas são as mais populares, mas tem, ó. Tem o Bardim, tem Gama e por aí vai. Eles estão fazendo um curso gratuito de quatro dias que é um intensivão com as principais plataformas de inteligência artificial. E eu achei bem legal a proposta deles, viu? Porque sabe aquelas tarefas que são muito repetitivas e você sempre tem que ficar ali demandando do seu tempo? Pois bem, eles vão te ensinar a usar inteligência artificial ao seu favor pra ser um auxiliar mesmo, né? Não pra substituir, como a galera gosta de falar, mas pra ser um auxiliar assim você consegue ficar mais livre. Tem um tempinho livre pra focar nas tarefas que realmente demandam ali do seu raciocínio. E uma dica importante, não precisa saber nada de programação, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, porque eles falam que o curso vai ser bem prático mesmo. Então eles vão te ensinar ali na prática a testar tudo isso. A botar a mão na massa também é uma oportunidade pra você se atualizar no mercado e ganhar aí mais destaque na sua atuação. A jornada de inteligência artificial da Hashtag acontece aí do dia 15 ao dia 18 de julho. E pra garantir uma vaga, basta acessar aí o link na descrição ou escanear esse QR Code que está aqui na tela. Como eu sempre digo no giro, quem acompanha sabe, só não gosta de inteligência artificial quem não está ganhando dinheiro com ela, viu? Porque os números são altíssimos e se você não aprender vai ficar de fora, viu? E gente, ó, é conhecimento de graça. Aproveitem, aproveitem. Se você não vai fazer nada aí do dia 15 ao dia 18, vai lá ou pega pelo menos um dia, se inscreve. Se inscreve, o link tá aí na descrição, o QR Code tá aí na tela. E aprenda a usar inteligência artificial no dia a dia. Ó, pelo menos entende do que isso trata. Ó, eu cheguei tarde, mas hoje eu tô usando bastante, viu, chat EPT. Nossa, sim. Eu tenho agregado bastante também. O que eu fiz em viagem é maravilhoso esse negócio. Reforçando, hein? Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, não precisa manjar do assunto. Porque a ideia é realmente que você aprenda ali na prática. Não tem nada de programação envolvida, então relaxa. Porque a ideia é que você não fique fazendo aquelas tarefas de papagaio bem repetitivas, sabe? Você usa o seu tempo de um jeito melhor. Que papo é esse aí? Tarefas de papagaio? Ele veio aqui perguntar, que negócio é esse? Que inteligência artificial que vai te substituir? Tá pistola. Tá bravo. Que papo é esse de inteligência artificial que vai substituir o papagaio? Tarefa de papagaio? Eu ouvi bem? Que negócio é esse? Fala, você falou o dia inteiro, agora você não quer falar? Esse é o Loro. Ele é um papagaio. Ele se sentiu ofendido por esse comentário. Desculpe, Loro. É, ele não quer saber desse... Ele só fala quando... Mas, Loro, ó, dia 15 a dia 18, hashtag treinamento. Só lá, agora ele animou, ó. Hashtag treinamento, dia 15 ao dia 18. Tem que se inscrever. É isso aí. É de graça, né, Loro? Como é que pode? Vai recusar de graça? Não vai, né? Então, beleza. Chega aí. E vamos ver alguns comentários do último... Ele quer ler? Ou ele quer opinar? Dê aqui, ó. O Arthur, ó. Ele quer isso aqui, ó. É isso aqui que ele quer, ó. Temos um valeu demais do Arthur M. Souza. Ele falou, ó, mandou 5 reais e falou, ó, isso dos AirPods com câmera infraver... Pior que sanduíche e xixi, isso aqui na minha orelha. Isso dos AirPods com câmera infravermelho me chamou a atenção. Mas a pergunta é, como é que conseguiriam colocar um sensor no fone? Muito bom ver o Nanete de novo no Loopcast, mas gostaria de ver mais a Senhora dos Anéis. Inclusive, aguardo o review do Galaxy Ring, hein? Eu também. Joy mais cedo no programa. Abraços. Vocês seguem fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que colocar o sensor no fone não é a dificuldade, porque com a miniaturização dos equipamentos, né, das tecnologias... É muito difícil isso aqui. Com a miniaturização das tecnologias, dá pra encaixar um sensorzinho infravermelho ali. Eu acho que o mais difícil é realmente fazer tudo funcionar. O mais difícil é sincronizar. Dá pra fazer o que eles fizeram no Vision Pro, a quantidade de sensores que tem ali. O mais curioso pra mim é como seria o funcionamento disso tudo e se ia ser útil mesmo, né? Porque não adianta ter sensor, você vai entregar um recurso que é firula, sabe? Spacialidade, né? É, eu acho que besteira. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. E também como isso vai se refletir num fone tão pequeno, né? É, exatamente. Quero ver, porque parece que é só pra ver conteúdo no Vision Pro. O Eduardo Santana 6606 falou... O melhor canal de tecnologia do Brasil, notícias com muito bom humor. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Valeu. O Rodrigo Briva falou que ele já renovou o Kaspersky Premium. Olha lá. Cinco dispositivos por um ano com preço de banana. Por preço de banana. Banana? Você quer banana? Valeu, meninos! E fica a dica aí, ó. Usem o cupom. Vamos deixar aí o link na descrição mais uma vez. Kaspersky apoiando sempre aqui o Loop Infinito. Peraí, você me dá licença aqui um pouquinho que eu não tô conseguindo. Vai lá pra estante. Depois a gente conversa. Vai! E o Roti Vordep falou o seguinte, ó. Só uma correção. O O do chat IPT4O é de Omni e não de Open Source. O conteúdo de vocês é ótimo. Abraços. Olha, de fato, acho que o Nanete falou Open Source, né? No último Loopcast. Mas eu não culpo esse erro nosso, porque a gente perguntou pro chat IPT se era Open Source. Ele falou que sim. Nem ele sabe. Nem ele sabe. Mas, de fato, é Omni. Obrigado aí pela correção. E quando eu peguei esse comentário aqui, o Roti Vo, Derp. Não. Roti Vo, Derp. Eu perguntei pra ele o que significa esse O em chat IPT4O. Aí ele disse que... O O em chat IPT4O se refere à optimização. Optimizing em inglês. Não, mas não é, né? Nem Omni, nem Ótimo. Não, não é. Aí eu falei, você tem certeza? Aí ele... Peço desculpas pelo erro. O O em chat IPT4 não significa optimização. Não há nenhuma versão chamada... O que eu tô usando agora, então? Pelo amor de Deus. Agora eu dei outra chance. Você está certo disso? E aí ele soltou. Sim, estou certo. Atualmente não existe uma versão chamada chat GPT4O. Eu falei, tenta de novo aí, vai. Tá difícil. Aí ele... Peço desculpas pela confusão anterior. A designação GPT4Turbo refere-se a uma versão... Meu Deus do céu. Não, não. Eu falei, não, burro. O O do 4O. Não quero saber de turbo. Ele não sabe nem as coisas dele. O que quer dizer o O do 4O a ele? Ah, entendi agora. O O em 4U é uma forma de abreviar quarto. É um numeral ordinal em português, onde 4O significa quarto masculino e 4A seria quarta feminino. Quarto e quarta. Ai, meu Deus. Eu falei, cac... Presta atenção na pergunta. Aí ele... Peço desculpas pela confusão anterior. O O em 4O é um sufixo usado para indicar um número ordinal em português. Pariu! Pesquisa essa merda! Aí ele pesquisou. Ainda assim... O O em chat GPT4O refere-se a nova versão otimizada e aprimorada do modelo GPT4 da OpenAI, chamado de GPT... Pelo menos, ali, nessa resposta, ele entendeu que existe. Mas aí ele caiu de novo no otimizado. Aí eu falei, como é que você consegue errar tanto? E ele continuou errando. Aí eu falei, é Omni ou imbecil? Aí ele falou... O O em GPT4O refere-se a Omni. O modelo GPT4O é uma versão multimodal... Porque você falou. Amém! Amém! Porque você falou, né? Você teve que ensinar. Pô, você ensinou alguma coisa para o chat GPT hoje. Então é inteligência artificial que nem sempre é inteligente. Quer saber como aproveitar 100% os recursos legais, as ferramentas? Hashtag treinamento. Isso tem que estar na descrição. E o Rodrigo Briva falou, Will, já temos as tornozeleiras eletrônicas. Que eu falei lá, que tal você usar um smartwatch ou uma smartband aqui, ó, no pé, para não ficar incomodando o braço na hora de dormir, uma pulseira inteligente? Tinha na CES. Tinha, não tinha? Tinha. Eu acho que já tinha um negócio desse. Ela falou que já tem tornozeleira, né? Ela monitora com precisão aí a localização do indivíduo. Só não tem pareamento com Android ou iOS, mas tem pareamento com a polícia. Então... Prioridades. É isso. Você já fez review disso daí, Rodrigo? Depois conta pra gente. Agora quem trouxe um review foi o Emmanuel Pacheco. Ele falou, ó, usa a Starlink como internet primária há quase dois anos. Eu moro no meio do mato. Muito estável. Estou há três meses sem downtime. Velocidade média de 170 MB de upload e 15 MB de download. Eu acho, eu acho que você inverteu os valores aí. Porque geralmente é o download que é muito mais alto que o upload, né? Ping em média 40 milissegundos. Ótimo pra internet via satélite. O que mais me impressionou foi a estabilidade mesmo com chuva. Então tá aí mais um relato aí. Inclusive, falar de Starlink mini... Ô, ô! O que você tá falando aí o tempo todo? Tem que aparecer. Você vai deixar eu apresentar o programa? Não! E por falar em Starlink, finalmente a Starlink mini está disponível pra todo mundo lá nos Estados Unidos. Lembrando que em algumas regiões ali, como o Panamá, já estava disponível antes do anúncio oficial. Nos Estados Unidos agora você pode comprar a Starlink mini por 600 dólares. E a novidade que não tinha antes é que tem o plano residencial ali, que é os 150 dólares, o 120 normal mais 30 dólares que a gente já tinha comentado. Mas tem um novo plano que não tinha sido anunciado ainda, que é o mini ROM, com uma franquia de 50 GB. O que é pouco, né? Considerando que a Starlink oferece aí uma internet a nível de banda larga, mas ela tá sendo pensada pra substituir o 5G em áreas remotas. Então, sei lá, você vai escalar o Everest. Não tem internet lá, então você pode levar uma Starlink... Nem sei se isso funcionava. Você pode levar uma Starlink mini pra áreas remotas que não pegam uma conexão celular. E aí você vai ter a Starlink mini substituindo. Pelo menos me parece a ideia desse plano, porque 50 GB de franquia... Aliás, 50 GB de franquia por 50 dólares... É... Né? Apesar de que não tá muito longe dos planos de dados, né? Que a gente assina quando a gente vai pros Estados Unidos, né? Tipo o T-Mobile e tudo mais. Exato. E aí isso me lembra outra coisa, que vai subir a internet aqui no Brasil, hein? Vai subir o preço? Vai subir. Ai, meu Deus. Rumores fortíssimos. Como é rumor, não trago ainda no programa, mas se confirmar, trago no... Bom, então é isso. Starlink mini à venda nos Estados Unidos. 600 dólares pela antena. Muito bonitinha. Você pode levar na mochila. Ela tem um roteador integrado. E tem esse plano aí de 50 dólares por 50 GB. Esse programa é coisa de maluco. O povo da live queria que eu trouxesse o papagaio. Tá aí por que eu não trouxe antes. Mas vamos deixar ele aí. Deixa brilhar. Por falar em dinheiro, a BYD não conseguiu tancar o aumento na alíquota do imposto de importação sobre veículos eletrificados, que teve um aumento no último dia 1º de julho e vai repassar, já na próxima leva de carros, esse preço para os consumidores. Olha ele que tá aqui, ó. O BYD Dolphin Mini. Dolphinho! Dolphinho não entrou nessa lista, pelo menos por enquanto, porque foi uma lista vazada, tá? Então a gente não tem confirmação. Mas parece que vazou o Dolphinho com cinco lugares aí, que vai custar 120 mil. Vai. Então assim, não vai ter um aumento nesse, aparentemente. Por que vai chegar o mais caro? Mas sabe quem já vai aumentar de preço? O Dolphin normal, sem ser o Mini. Ele vai ter um aumento de 10 mil reais, de acordo com essa tabela que foi vazada, e ele vai passar de 149 mil e 800 reais para 159 mil e 800 reais. Outros modelos, como o U1 e também o Sedan Seal, vão ter um aumento aí. O Seal vai ser 3 mil reais mais caro, ou seja, um pouquinho menos do que o grande carro-chefe, perdão, trocadilho, que é o Dolphin. Vamos aguardar para ver se o Mini não vai entrar nessa lista também. Ah, carro-chefe, entendi. Só um lembrete importante para quem está pensando em comprar carro elétrico, esse aumento na alíquota vai chegar até 35% no dia 1º de julho de 2026, tá? Essa é a previsão. Eles estavam isentos, mas no dia 1º de janeiro agora, de 2024, voltou a ter uma taxação, agora um aumento em julho, e assim vai seguir até chegando a esses 35% em 2026. É, eu estou feliz que eu peguei o meu na promoção, que o preço estava bom. É, filho, agora o negócio... Eu estou satisfeito. Mas carro elétrico não é para todo mundo. E agora vamos falar sobre o bloco de notas do Windows, o Notepad, que saiu pela primeira vez em 1983. Você já era nascida nessa época? Não nego nem confirmo. Eu acho que esse aqui já era nascido nessa época. Eu não sei a idade dele, ele é resgatado, mas eu acho que ele deve ter uns... Ah, uns 30 anos, pelo menos você tem, né? Olha, fez que sim, meu senhor. É, por aí. Bloco de notas que vem recebendo uma atenção curiosa da Microsoft recentemente, né? Eles deram uma atualizada. O bloco de notas hoje em dia, ele tem abas, ele salva automaticamente. E depois da morte do WordPad, a Microsoft matou aí o editor de texto do Windows para favorecer o pacote Office, o bloco de notas vem ganhando mais funções. E a última da vez é suporte aí a verificação ortográfica e também correções automáticas. Lembrando que no ano passado, o bloco de notas ganhou suporte ao emoji. Então tá aí, ó. O Notepad do Windows está ficando cada vez mais completinho. Eu uso bastante, inclusive. É mais agora que ele salva automaticamente. Eu uso todos os dias. Nossa, se ele salvasse automaticamente desde o começo, tantas demissões teriam sido evitadas. Salva vidas. Eu tenho mania de colocar muitos pensamentos ali com isso que eu preciso fazer depois. Então é isso, 41 anos de bloco de notas e finalmente temos aí verificação ortográfica e também correção automática. Eu disse no começo do vídeo que não ia falar de Galaxy Unpacked. Cá estou falando o quê? Galaxy Unpacked. Então desfalo. Mas eu juro que é muito rápido, tá, gente? Desfalo. Eu juro que é muito rápido. Você também descome? Não, só desfalo. Entendi. Desfalo. Memes de internet, de TikTok, tá, gente? Jovem deve saber do que eu estou falando. Chamei o Will de não jovem. Nossa, chamou de gordo e eu de velho. Nossa, que horror, gente. Embora. Porém, desfalo, pois preciso falar de um assunto muito rápido, que foi a forma como ele foi citado lá em meio aos sete produtos anunciados. XR, tecnologia de realidade mista, ou seja, lá como a Samsung vai chamar, porque agora tudo é uma mudança de nome. Tá acontecendo, gente. Há quanto tempo tá acontecendo? Muito tempo. Mas quem confirmou que ainda neste ano, ainda em 2024, a gente vai ver novidades sobre o Samsung XR, não sei se é assim que eles vão chamar, mas é assim que eles citaram, se teremos alguma novidade. Não especificamente o lançamento de um headset, mas disseram que vem aí alguma novidade sobre essa parceria que engloba a Samsung, Google e a Qualcomm. Então, a Qualcomm, no meio dessa jogada, a gente imagina que vai ter, sim, algum headset. Quem falou isso foi o próprio T.M. Rowe, que é o presidente, chefaço máximo da Samsung geral. Então, assim, com certeza é o que vem aí. Inclusive, piscou muito rápido na tela. Eu achei que eu tava meio, né, com muita informação na cabeça na hora, mas depois eu revi, realmente piscou na tela alguma coisa de XR. Muito rápido no telão, não deu, nem consegui dar um pause pra ver o que era. E ainda não consegui encontrar ninguém que deu esse pause pra ver qual era o spoiler GQT que rolou. Mas o presidente da Samsung falou e um executivo de alto escalão de marketing do Google, que tava presente lá no palco, também reforçou isso. Então, vamos aguardar pra ver. Pra quem não lembra, lá em 2015, o Gear VR da Samsung foi lançado, inclusive, aqui no Brasil por R$ 800. E tem até uma manchete, uma manchete bem antiga, bem senhora, da época que o TecTudo colocou assim. Samsung Gear VR tem lançamento no Brasil. Óculos funcionam com Netflix, meus amigos. Esse era o grande avanço da época. Ah, que legal! Há oito anos. Eu já trabalhava há muito tempo na tecnologia e você também. E hoje estamos com o Vision Pro, o headset mais avançado do mundo. Não tem Netflix. Veja só. Hora, hora. Vejam só vocês. E agora vamos falar sobre o Apple Watch SE. O Apple Watch mais baratinho da Apple. Que, inclusive, a última versão foi atualizada em 2022. Hoje ele ainda é uma das opções mais baratas aqui no Brasil, né? Pro Apple Watch, custa a partir de R$ 3.300. Esse é o preço oficial, mas dá pra encontrar ele mais barato. E agora o Mark Gurman, da Bloomberg, traz aí informações do novo Apple Watch SE. Que talvez seja lançado ainda neste ano. E ele disse que, nessa versão aí de custo mais reduzido, parece que a Apple tá pensando em trocar o corpo de alumínio por um plástico rígido. Então, essa seria a primeira vez que a gente teria uma atualização na carcaça, né? No material da carcaça do Apple Watch. Assim como nós vimos lá em 2013, nos iPhones, com o iPhone 5C. Lembra? O iPhone 5C. Coloridinho de plástico que durou uma geração só. Não deu certo, não ficou legal. Mas parece que eles estão considerando aí. Mas será que com isso, o Apple Watch SE, ele ficaria mais barato? Na minha opinião, ele ficaria mais barato pra Apple. Porque eles não iam repassar esse valor. Eles iam deixar o mesmo preço do atual. Mas pode ser interessante pra quem tem dificuldades com alumínio, né? Que às vezes risca muito, né? Suponhando, é claro, que o plástico seja de qualidade, né? Que ele não vai riscar tanto. Mas enfim, tá aí. Apple Watch de plástico. Será que teremos? O que será que o Tim Cook está planejando? O que ele está planejando, Lorico? Compraria? Sabe? Compraria? Agora uma notícia que eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque lá no Reino Unido, uma escola de elite, os famosos internatos, onde a galera com muita grana deixa seus filhos pra estudar e some no mundo. Brincadeira, gente. Mas isso é o que a gente vê nos filmes, né? Enfim, um internato lá do Reino Unido, super caro, definiu uma regra que está causando polêmica. Porque os alunos lá do primeiro ano não podem levar os seus smartphones. Tem que deixar em casa, leva só o seu chip e quando chega lá eles recebem, na verdade vão receber, porque vai começar a valer essa regra daqui a um tempinho, vão receber um dumb phone, um telefone burro, vamos dizer assim, da Nokia, ou seja, jogo da cobrinha e só. E aí esse assunto é polêmico porque existe uma discussão de que isso estaria privando as crianças do acesso à internet durante a aula. Porém, um dado importante é que a própria Unesco, em 2023, alertou que os equipamentos eletrônicos, o uso desse tipo de equipamento em sala de aula pode prejudicar a aprendizagem. E isso eu estou falando do Reino Unido, mas aqui está rolando, inclusive, em São Paulo um projeto de lei que quer restringir o uso de celulares em sala de aula. Está em debate lá na Alesp, né? Então a gente ainda não tem um veredito, mas está arrumando para acontecer isso em São Paulo, então eu queria ouvir a opinião de vocês. E lá no Rio de Janeiro, as escolas municipais, desde 2023, não podem, os alunos e nem os professores e outros funcionários podem acessar as redes sociais e aplicativos de streaming por meio das redes sem fio das escolas. Então, assim, é uma coisa que vai vir muito forte e queria trocar essa ideia com vocês. Um assunto sério com um papagaio em cima do microfone. E muito bem, senhoras e senhores, mais um LoopCast vai ficando por aqui. Esse foi um LoopCast... um LoopCast peculiar, né? Diferenciado. Um LoopCast silvestre. Foi esse o LoopCast com um papagaio aqui na nossa bancada. Esse papagaio não tem nome, eu sei que todo mundo vai perguntar. Esse é o louro. O louro, ele é um bicho resgatado. A gente resgatou ele há três anos já e ele mora comigo desde então. Ele estava de noite literalmente sendo atacado por gatos em cima de uma árvore. E ele ia morrer. E a gente pegou ele, levou no veterinário e a gente ia achar o dono dele ou a dona dele. Não encontramos e ele está morando com a gente desde então. Bem sem vergonha, como vocês perceberam, né? Porque com certeza ele fugiu de algum lugar, né? Ele não estaria selvagem no meio de São Paulo. Não, é, então. Eu acho que ele é velho, a gente não sabe ao certo. Tem pirinhas branquinhas. Mas ele está sendo muito bem cuidado, como vocês podem ver. Gente, ele é apaixonado pelo Wilson. A gente não pode chegar perto do you. O bicho, ó, o bicho, ele é dócil, ó. Não, ele é muito dócil, mas ele é ciumento com o you. Porque a gente não pode chegar perto, porque ele já fica assim, ó. Mas o papagaio é assim. Eles pegam uma pessoa e fica a pessoa favorita. Você pega uma pessoa. Ele vai ver assim, cozinha. E ele não fala nada com nada, como vocês viram durante todo o programa. Mas ele dá risada. Se a gente dá risada, ele dá risada. Ele está tenso. Se você começar a rir, ele vai rir junto. Mas agora ele está no estúdio, né? Meio diferente. Está sério. Enfim, o pessoal pediu para eu trazer o papagaio aqui. Agora faltam dois coelhos ainda e o cachorro já veio também, né? Já. Mas enfim, a bicharada do you. Gostando. É isso, galera. Hashtag treinamentos, o link está aí na descrição. Semana que vem o Júnior da Net está de volta. Assistam os vídeos aí do Unpacked. Vários vídeos bem legais aí dos lançamentos da Samsung. E muito mais vindo aí em breve aqui no canal. Valeu, galera. Beijo. E até a próxima. Tchau. Dá tchau, Loro. Tchau. Tchau, Loro. Tchau. Dá tchau. Vai assim com o joelho. No Reino Unido, um instituto de elite, o famoso internato, né? Onde o povo muito rico deixa os seus filhos para estudar. Eu falei que eu queria opinião, acho que ele achou que era agora, né? Loro, pode ser depois, no final, opinião? Não, ele... Ele está realmente comentando. Já tentou de novo. Ele está realmente comentando. Ele é comentarista. Ai, mas eu vou te falar, eu fui no shopping esses dias, eu odeio ir no shopping, né? Mas eu tive que resolver um negócio bem no feriado. Você odeia ir no shopping? Ai, eu acho muito estressante. Eu fui no feriado, olha aqui. Um negócio de gente, né? Feriado de chuva em São Paulo. Qual é a de Paulista em chuva? Shopping. O inferno, não tinha uma vaga. Adivinha as vagas únicas disponíveis? Carro elétrico. EV. Achei. Mais uma vantagem aí para a lista. Chupa combustão. Ó, gente, só uma técnica de engajamento, tá? Você fala alguma coisa só para pistolar, turma. Tipo, ah, carro a combustão é uma porcaria. Tecnologia do século passado. Só para o povo fritar no comentário. Então, se você fritar com esse comentário meu, é porque está dando certo. Meta atingida com sucesso. O que é isso? Dança. Está dançando? Bem. Está desconfiado. Sobe aqui no microfone, ó. Isso. Opa, opa. Vai. Vai, pode ficar. Aí. Pronto. Agora a última. Essa é rápida. Vai lá. Minha nova decoração de microfone. E essa é a vida dele, ó. Ó. Quer saber de mais nada, ó. É isso. Ó. É isso. Ó. É isso. Obrigado.